Amei sem nunca pensar o mal que iria sofrer Amei mas sem me lembrar que infeliz podia ser Porém a vida mostrou que o amor não é só razão Agora aquilo que eu sou é o resto de uma canção Meu amor sempre foi uma ilusão Meu amor entreguei-te o meu coração A vida passa ao meu lado e não se lembra de mim E o meu coração cansado só canta para ti Sofrer não é nenhum bem, cantar é o único fim E se o meu amor não vem, terei de cantar assim Meu amor sempre foi uma ilusão Meu amor entreguei-te o meu coração A vida passa ao meu lado e não se lembra de mim E o meu coração cansado só canta para ti E quando chegar ao fim Quando tudo terminar A vida só foi para mim Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar